Aquele recanto de amor Não existe mais nada, o tempo matou Só as mágoas não morrem no meu coração A paineira que um dia deu sombra ao amor Veio alguém de machado e arrancou de raiz Arrancando também do meu peito soluço Relembrando o tempo em que eu era feliz Parece que o tempo não quer Que eu perceba que tudo tem fim Quantas vezes corri e parei E a sorrir minha amada enxerguei Quis tocá-la mas nada encontrei e chorei Era a vida zombando de mim As vezes escuto no meio da noite Um pranto sentido na minha janela É a paz da saudade que sinto na alma É duro que é belo chorando por ela E a flor da paineira que guardo sequinha Numa carteirinha junto ao coração A noite renasce e se veste de cores Perfumam as notas da minha canção Parece que o tempo não quer A noite renasce e se veste de cores A noite renasce e se veste de cores A noite renasce e se veste de cores A noite renasce e se veste de cores